De facto, tenho pena de não ter podido ajudar mais. Eu tinha tanta esperança na sua ajuda, Simão, mas o Rogério percebeu logo que estava a ser seguido. Pois foi, pois foi. Eu devia ter sido mais cauteloso. Não se culpe, aqui o safado é o Rogério. Mimi. Mimi, a Mimi tinha certeza que não existe mais nada que eu possa fazer por si. Não, não existe nada, mas... Sabe, é que a Beatriz já me deu uma outra ideia. Diga-me uma coisa, sempre recebeu aquela caixinha de bombons que eu enviei como agradecimento? Sim. Bom, eu agora até tenho assim um assunto que eu não sei bem como lhe pedir isto. Pedir o quê? A Mimi sabe que eu aceitei fazer isto... Com decoração, não é? Porque a Mimi é amiga da Beatriz, eu logo tenho uma enorme consideração por si. Mas a verdade é que eu gastei um pouco mais do que estava à espera enquanto seguiu o seu marido. E estamos a falar de quanto? Não é muito. Trezentos ourinhos. Tanto? Por uns diazitos e... Tanto? Tanto? Tanto é muito. Tanto? 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 Onde? Já está. Já está. Então, com licença. Sim, sim, sim. Ora, aqui está. Um beijinho, obrigado. Bom, Mimi, um conselho. Não se deixe ir abaixo, Mimi. A Mimi é linda, é elegante. Deveria estar a desfrutar dos prazeres da vida, ao invés de estar a ganhar rugas de desgosto. Ah, estou a ficar velha? Não, não, não foi o que eu quis dizer. Vamos lá ver. O que eu quis dizer foi que o seu marido devia de andar o dia todo atrás de si, com medo da concorrência. Eu imagino as dezenas de homens que devem mendigar por um pouco da sua atenção. A Mimi! A Mimi não deve ter noção do que se passa à sua volta, mãe. Eu já percebi porque é que a Beatriz o trata tão bem. O Simão faz muito bem ao ego. Parece, é sincero. Mimi. Se a Mimi precisar de alguma coisa, seja o que for, o que for, a Mimi sabe que pode contar comigo. Sempre. Então, quanto é que te renderam os joios da minha mãe? Isso tens de perguntar à Emília, não é? Essa é que deve ter faturado bastante com isso. Cínico. Joaninha, isto aqui, vês, comprei com dinheiro fruto do meu trabalho como educativo. Percebes? A Beatriz? Já voltou para Corujo. A minha mãe está a afastar-se. E é isso, te está a deixar inseguro, não é? Essa tua boa vida? E os dias contados. Um bocantes de Vitória, antes do tempo. Quem é essa mulher? Ah, Olga Torve. Isso, a nossa nova empregada. Desculpa. Sim. A tua mãe pediu-me que arranjasse alguém de confiança para nós, enquanto ela cá não estivesse. Ela perdeu-te? A ti? Realmente, que estranho, não é? Se calhar, ela não está a afastar-se assim, tanto de mim, como tu pensavas. te conheces? Conhece esta mulher? Não. Mas foi muito bem recomendada. Ah, foi? Por quem? Tenho uma carta de meus antigos patrões, se quiser ver. Quero. Joana, a tua mãe deu-me ordens expressas que fosse eu tratar deste assunto. eu não estou a gostar disto. Por favor, por favor, estás à vontade. E então? Pode ficar à experiência. Mas só até a minha mãe voltar. Esta vai dar-nos problemas. Olá. Não te preocupes com a Joaninha. Sei como tratar dela. Olga Torv. Não, Eduardo. A falar sozinho. Está em mal de pior isto. Ai, o que é que queres? Não me digas que recebeste uma mensagem menos o teu querido Eduardo. Hum? Mete na tua vida. Só quando tu saís da minha. Acredita que estamos ambos ansiosos por isso? contigo. Levas-te na noite o meu chão. E agora quarto vazio. afinal, para além da empregada nova, quando ligar a minha paixão vou ter que ter outras novidades para lhe contar. mette-te na tua vida. mette-te na tua vida. Se não te metes na minha. eu não te metes na tua vida. Eu não te meto. Eu não te meto. Eu não te meto. Esta casa está um pandemónio por tua causa, senhor. Qual é o problema? Qual é o problema? A Olga não serve. Porquê? Estou ao estar de televisão enquanto deveres estar a trabalhar. Oh, por amor de Deus, Joana, toda a gente comete erros, a rapariga destraiu-se e, além do mais, eu estava a controlá-la. Por isso... Estavas. Notas, gostavas. Olha, tu estás assim porque a Olga se destraiu ou estás irritada porque a mamã deu-me carta branca para tratar deste assunto? Ah, a minha mãe não podia confiar em ti. Olha para ti. Estás com ciúmes. Tu pareces uma menina pequenina com ciúmes do padrasto. Tão linda. Próxima. Tu não és, nem nunca vais ser meu padrasto. Inclusive, é se calhar faço já uma chamada para a minha mãe. Que é para pôr a parte do que está a acontecer. Ah, não, deixa estar. Eu ligo eu. Assim não gastas salto. E até posso contar o que aconteceu esta manhã, na sala dela. A Joaninha com o inimigo dos pais dela. Tu estás a ameaçar-me. Como é que é? Digamos? Isto não fica assim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.